Música Faltando menos de duas semanas para o fim do prazo para a declaração do imposto de renda, mais de 15 milhões de contribuintes ainda não fizeram a declaração. Para falar um pouco mais sobre o imposto de renda e sobre o custo de economia, eu vou conversar agora com o professor Ricardo Rabelo. Professor, por que o atraso na demora? Por que a demora para fazer o imposto de renda? Bom, isso aí tem vários motivos. Um dos motivos é que as próprias empresas que têm que mandar os documentos para a pessoa ter, para poder fazer a declaração, às vezes atrasa, não libera no tempo. Ou então existe uma certa cultura também, porque o brasileiro está acostumado a deixar tudo para a última hora e também porque antigamente, há muito tempo atrás, o imposto de renda protelava a data. Mas agora não tem mais jeito, agora é 30 de abril e acabou. E quais as consequências desse atraso? Imediatamente, a multa, assim, passou o dia, você não entregou, você tem uma multa. Caso tenha mais postergação, você vai aumentando essa multa, né? E em relação ao curso de economia, o que os alunos vão encontrar no curso? Qual o diferencial do curso de economia da PUC Minas? Bom, é um curso voltado para duas coisas importantes, né? A questão da sólida formação teórica acadêmica, com grande ênfase nos estudos de macroeconomia, microeconomia. E, de outro lado, também é uma preocupação grande de atender as demandas do mercado, né? Em termos de formação específica para determinadas áreas, como a área de finanças, a área mesmo do setor público e a área empresarial em geral. Obrigado, professor. Lembrando que a data limite para a declaração é o dia 30 de abril. Henrique Knopp, para o Giro. Tchau.